Um dia antes da nova ronda de negociações em Bruxelas, a equipa de negociadores gregos reuniu-se com o primeiro-ministro, um encontro que acontece quando a americana Standard & Poor's voltou a baixar o rating dos quatro maiores bancos gregos e realçou que a sua liquidez continua a deteriorar-se. A situação não é das mais fáceis, o que levou a União Europeia a discutir formalmente e pela primeira vez um possível incumprimento por parte de Atenas. A preocupação cresce no seio da UE, chegar a acordo é vital, mas não é fácil. Temos repetidamente explicado que temos pouco tempo e que é muito importante alcançá-lo, principalmente para os gregos. Por outro lado, não vale a pena apressar as coisas porque só é possível um acordo que substantivamente sirva todas as partes. Enquanto os gregos voltaram às ruas contra um sistema fiscal que consideram ineficiente, o impasse nas negociações e a intransigência grega levaram o Fundo Monetário Internacional a retirar a sua equipa negocial de Bruxelas.